Oi, oi, opadinhos! Sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui para gravar um vídeo muito legal pra vocês que eu tô muito ansiosa e hoje eu vou trollar meus FCs no Instagram, isso aí, gente. Pra quem não sabe o que é FCs, são fã-clubes, ou seja, contas que alguns de vocês fazem pra postar foto minha, enfim, gente. E se você não me segue no Instagram, segue lá que é arroba natachapodoficial. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu sentar aqui na cadeira e provavelmente vocês vão estar vendo a tela agora. Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí a tela e o FC que eu criei, né, foi... Eu vou me passar por um FC meu, assim. Então, ó, o FC que eu criei foi FC Candidate. Aí eu postei já aqui algumas fotos minhas, né, essa foto aqui, no caso, que tem gente que não tem e eu quero postar as fotos que ninguém tem. Aí eles vão ficar, tipo, como assim? Bom, eu já segui várias pessoas aqui, eu tô seguindo 46. Eu segui aleatório, assim, quem eu tava seguindo na minha conta oficial. E, bom, agora vamos pra melhor parte, que a gente vai conversar com os outros FCs. Eu conversei com a cerejinha da Natasha, um beijo. Aí eu mandei aqui, oi, ela respondeu, oi, eu perguntei, tá tudo bom? E, ó, eu disse, sou nova FC da Nath. E ela disse, parabéns, você vai amar o fandom. Olha como é um amor de pessoa, gente. Então, ó, eu pedi pra ela colocar num grupo de FCs, né, pra eu poder conversar com todo mundo, fazer amizades. E vamos lá ver o que que estão falando aqui de mim. Mandei, oiê, falta 5k. Ih, gente, ó, tá 5k mesmo, ó, se inscrevam. Agora eu vou falar assim, gente, gente, vocês gostam mesmo da Natasha? Vai ser muito legal, gente, isso. Eu vou testar meus FCs, eu vou meio que ser um pouco hater de mim mesma, pra ver o que que eles vão falar, gente, eu tô muito ansiosa. Bom, eles não responderam nada até agora. Então, pessoal, eu vou conversar aqui com... deixa eu ver se alguém me responde. É, ninguém me respondeu. Ai, gente, eu vou esperar alguém me responder e eu já volto com vocês. Ó, gente, me responderam aqui o amo na Natasha Panda e Bananinha respondeu. Eu não gosto, eu amo. Nossa. Agora eu vou começar. Ah, sei lá. Às vezes eu paro de gostar dela. Mesmo eu sendo... Opa. Eu sendo um FC, sei lá. Aqui. Ela nunca me nota. Gente, vamos ver o que vai acontecer. A Yasta 1. Mandei mensagem pra Bananinha. Vou comentar na foto dela, gente. Vou seguir aqui. Sigam a Banana. Vou comentar. Feia! A Natasha é melhor. Deixa o carinha de riso. Meu Deus, gente. Isso aqui vai ser muito bom. Coitada da Yaa, gente. Meu Deus. Vamos lá. Vamos ver se alguém me respondeu aqui. Yaaas não respondeu. Tá, vou falar... Bom, ninguém me respondeu. Gente, a Gorgeus, a Gorgeus. Eu não sei se ela tá 1. Isso é muito bom. Gente, será que eu comento em publicações? Sei lá. Não sei. Eu não sei se vão me notar. Já sei. Eu vou publicar alguma foto, gente. Pera aí. Ó, gente. Eu vou postar aqui. Feia, você nunca me nota. Eu acho que vou parar de ser sua fã. Daí, deixa eu ver. É, eu vou postar isso. Vamos ver como é que vai ser a reação. Eu sou meio que um UFC bem bipolar, né, gente? Uma hora eu tô aqui, ó. Amo muito. Depois, alguns minutos depois. Ai, gente. Isso aqui tá muito top. Eu tô amando fazer isso. Eita, entrou aqui no negócio. Deixa eu ver se alguém me respondeu. Calma. Demorou bastante pra ela me notar também. Não desista. Só te digo uma coisa. Quando fã, para de gostar daí. Não é fã de verdade. Eu só sou fã, fã, por modinha. Gente. Meu Deus. Isso aqui tá muito legal. Eu tô me sentindo meio ruim por estar fazendo isso com os inscritos. Mas eu quero ver. Oi. Oi. Então. Então. Posso falar algumas coisas? Gente. 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 Isso aqui. Ai, isso aqui tá muito legal. Deixa eu ver se alguém comentou. Alguém curtiu? Alguém comentou? Nossa. Eu sou fã, por modinha. Gente, daqui a pouco vamos tirar desse grupo. Eu já tô vendo. Meu Deus. Enquanto isso, o resto não me... Vou mandar aqui pra ela. Tá na chafanta. Oi. Ó, vamos falar com ela. Posso falar algumas coisas? Então. Ultimamente, eu tenho parado de gostar da Nath. Parei de gostar da Nath, gente. Mas eu gosto mais da bananinha. Não. Eu sou bem indecisa, né? Não sei se eu amo a bananinha ou se eu amo eu. A bananinha é mais legal. Bananinha, se você estiver vendo esse vídeo, com certeza vai estar. Concordo. Vamos ver. Nossa, você não merece ter um UFC. Desculpa, mas é sério. Fica chamando a Nath de feia. Mas ela é. É... A banana é mais bonita. Meu Deus. Gente. Então, olha lá no grupo que eu falei. Ah, tá. Foi a que eu falei. Gente. Causando intrigas aqui. Não é nada. Eita. Você. Sei. Ah, tá, gente. Ah, é que amor de pessoa. E eu aqui. Eu já estou entrando muito no espírito da minha hater. FC. Tá, gente. Eu não sei o que eu posso fazer mais aqui. Deixa eu ver se alguém comentou. Não. Ninguém comentou, gente. Estou triste. Deve estar todo mundo para a escola, né? Eu estou gravando uma e-mail. Garota. Ih, meu Deus. Ficou brava, gente. Você nunca vai ter amigos. Quem disse que eu preciso de amigos? Desculpa pela grosseria. É... Não sou eu, gente. É a FC doidona aqui que está falando isso, tá? Beleza. Já, já eu vou revelar para eles que eu sou eu. Vai ser muito legal, gente. Meu Deus. Haha. Haha. Eu estou rindo de preocupação. Vamos ver aqui. Você não precisa mesmo. Hum. 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 Eu vou mandar áudio no privado de alguém. É algo importante. Que eu preciso falar. Quem quiser que eu mande, é só falar panda no privado. Para de ser falado. Eu não vejo a hora de revelar, gente. Que eu sou eu. Imagina. Eu já estou vendo. Ok. Meu Deus. Gente, isso vai ser muito legal. Eu estou muito ansiosa. Ó, mas vocês não vão ficar criando FC para enganar meus outros FCs, tá bom? Tem que criar para ser FC mesmo. Vamos esperar aqui, pessoal. Alguém mandar mensagem e eu já volto com vocês. Gente, eu vou falar aqui, mandar áudio aqui com o Amo Natasha Panda, Underline e Bananinha. Que é FC meu e da Yas, né? Que no caso a gente estava conversando aqui. Rolando a treta troda. E, gente, eu vou mandar áudio aqui para ela. Ou ele. Eu acho que é ela. Deixa eu ver se é ela ou ele. É a... Não sei. Não sei. Vamos lá. Vamos dar... O que eu posso falar, gente? Gente, eu mandei aqui para a cerejinha da Natasha. E eu mandei... Manda um oi... Oi... Para o vídeo. Ó, gente. Mandei o áudio para a cerejinha da Natasha. E ela disse, adoro. Oi, Nath. Manda um oi para o vídeo. Vamos ver. E a... Ela está meio perdida. Ela está meio perdida. Ainda não ouviu que sou eu. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem muito like. Se inscrevam no canal. Compartilhem para todos os seus amigos. É isso. Um beijo a todos e fui. Até o próximo vídeo. E um beijo para todos vocês que participaram desse vídeo. E um beijo para todos vocês.